Um músico de um bilhão de libras. Paul McCartney, que completa 82 anos em junho, é o primeiro músico britânico a alcançar a fortuna, que em reais equivale a seis bilhões e meio. A cifra consta do ranking anual de bilionários do Reino Unido, publicado pelo Sunday Times nesta sexta-feira. Segundo o ranking das 350 pessoas mais ricas do país, Paul McCartney ocupa o posto 165 da lista, colhendo os frutos de seus inúmeros shows e direitos autorais. No topo ainda está a família do bilionário indiano Gopi Rinduja, dono de um conglomerado financeiro de energia e de tecnologia, com uma fortuna estimada em 37 bilhões de libras, 240 bilhões de reais. O rei Charles III aparece na posição de número 258, com uma fortuna de 610 milhões de libras, 3,96 bilhões de reais. Mas o Sunday Times ressaltou que fez uma avaliação cautelosa da fortuna do soberano, excluindo os ativos que ele possui como monarca, com o ducado de Lancaster e o patrimônio da coroa.